Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Mas veja então, pastor, nós temos aqui agora uma pergunta do Sineis, Sineis de Maldem. Ele diz assim, por que a igreja presbiteriana, no caso a IPB, considera a congregação cristã do Brasil uma seita? Olha, tem algumas características de grupos religiosos que enquadram esses grupos como seita, e que isso é mais ou menos aceito pelas igrejas históricas, não é só a presbiteriana, não. A igreja presbiteriana do Brasil, das igrejas históricas, ela foi a que teve coragem de dizer publicamente, através de uma decisão do seu Supremo Conselho, que a congregação cristã do Brasil era uma seita. Isso aconteceu no último Supremo Conselho. Mas os sinais de uma seita são, primeiro, outra fonte de autoridade que não seja a escritura. Então você vê, os mormons, tem o livro de mormon, o Testemunho de Jeová tem os escritos do Miller, do Joseph Smith, perdão. Não, Smith é os mormons, é, exatamente. Depois tem o Testemunho de Jeová, que tem também suas fontes de autoridade. O adventismo, na sua forma mais radical, tem que lembrar que o adventismo, ele é multifacetado, ele não é homogêneo. Então você tem uma ala mais evangélica dentro dos adventistas, e tem aquela ala mais radical que segue Ellen White, e tem os escritos de Ellen White como sendo base para as decisões. igrejas, como a Congregação Cristã do Brasil e outras, elas têm a revelação direta da parte de Deus como fonte de autoridade, a ponto de se sobrepor à Bíblia. Então, em vez de serem guiados pelo que a palavra escrita diz, eles esperam revelações diretas da parte de Deus através de sonhos, visões, ou a voz de Deus, ou a aparição de anjos, para poder tomar decisões ou estabelecer doutrinas. Então, muitas das práticas da CCB e de outros grupos similares, como a Maranata, por exemplo, é baseado não na escritura, mas é baseado nessas visões, revelações e assim por diante. Então, o primeiro sinal da seita é outra fonte de autoridade. Igreja Católica, por exemplo, não tem só a Bíblia como regra de fé e prática, tem a tradição e o magistério, que é o colegiado de bispos, que tomam decisões e são encabeçados pelo Papa, que é considerado infalível quando ele fala ex-catedra, fala de ofício. Então, é uma seita para nós também, o catolicismo é uma seita, porque tem outra fonte de autoridade que não é a Bíblia. A segunda coisa é que, de alguma forma, esse grupo diminui a pessoa e a obra de Cristo. Então, o legalismo, a CCB domina usos e costumes, o tamanho do cabelo, o tipo de roupa, o que é que o crente pode ver e pode não ver. Então, isso é característico de seita, esse domínio, controle da vida pessoal, individual, dos membros da igreja, e geralmente através de ameaças. Se você deixar, você vai ser amaldiçoado, você vai morrer, vai ter castigado e assim por diante. Então, a CCB tem isso também e várias outras igrejas, da mesma forma. Uma outra característica é o exclusivismo, é dizer que fora da CCB não há salvação. No estatuto da CCB, está dizendo que a obra de Deus no Brasil começou em 1910, quando Luiz Francescon veio ao Brasil e iniciou o trabalho lá no interior de São Paulo. Então, antes de 1910, não tinha o reino de Deus aqui? Então, os membros da CCB, eles são proibidos de ver pregação de outras pessoas, de outras igrejas, de assistir outros pregadores, são guiados para ficar ali. Isso é uma característica da seita. Os mormons vão dizer a mesma coisa, fora da igreja mormon, não tem salvação. A igreja católica é muito clara. Fora da igreja católica, da instituição católica, não há salvação. Você tem que se sujeitar ao Papa para que você seja salvo. Fora disso, não tem salvação. Então, esse exclusivismo, ele não caracteriza as igrejas históricas. A gente sabe que o reino de Deus é muito maior do que a igreja presbiteriana. O reino de Deus é muito mais extenso do que isso. mas a seita, ela vai reivindicar essa exclusividade, que é característica da CCB também. Só um detalhe aqui. Antes de ter a pandemia, quando a pandemia chegou, pegou a CCB desprevenida, porque eles não tinham culto transmitido. Nada era transmitido. Tudo era presencial, oral, era na hora ali, não tinha nada. E aí os membros da CCB, que eram proibidos de ir para a internet procurar pregações, não podiam se reunir e não tinham como receber a instrução dos anciãos e tudo mais. O que é que eles foram? Desobedeceram e foram para a internet. E aí o resultado a gente está vendo. Quantidade de CCBistas que começaram a entender, descobriram que a grama do outro lado é mais verde, e pularam a cerca, né? E pularam a cerca. Mas foi por conta da pandemia. E tem uma leva enorme de gente saindo da CCB. Enorme, enorme mesmo. Que Deus continue trazendo pessoas para a verdade. Em nome de Jesus. Assista a entrevista completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.